Quando é que vai pagar os dias parados? Quando que vai complementar o salário de cada um? Porque ela já faz coisa. E nós temos que negociar, assinar um documento. Porque as vezes, documento, assinal dela já não está cumprido. Quanto mais, só falar. Então, voltar a trabalhar? Não! Porque se voltar a trabalhar, ela começa a persuadir os companheiros. Começa a perseguir os companheiros. E não sabemos como é que vai ficar o amanhã. Então, é importantíssimo que a nossa luta continue. Que ela hoje que chame nós para negociar. Porque se não chamar para negociar, para que a gente possa realmente referendar toda essa questão, colocar no papel, assinar e protocolar na justiça do trabalho, as máquinas vão continuar paradas. Porque ela tem que aprender a respeitar os trabalhadores.